Hoje teve a solenidade, né? Lá no palácio, que não era de uso de máscara obrigatória, oficiais generais, não é isso? Isso. Vamos lá, olha aqui, atenção Exército Brasileiro. Atenção Exército Brasileiro. Eu deveria dizer, os mortos agradecem com essa notícia agora? Que nós vamos dar? Vai. Os dois primeiros anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro são marcados por redução de orçamento do Exército na fiscalização no controle de armas, apesar do aumento gigantesco de clubes de tiros no mesmo período. Os recursos alocados são usados para combater possíveis fraudes, que vão desde a irregularidade na documentação e no armazenamento, até o desvio de arsenal para o crime organizado. No ano passado, o montante destinado foi de 3 milhões de reais, 15% a menos do que em 2018 e 8% a menos do que em 2019. Segundo informa o Jornal Globo, até maio desse ano, o Exército não investiu nem um décimo desse valor. Antes de Bolsonaro assumir, os custos só vinham crescendo. Entre 2016 e 2018, por exemplo, houve uma alta de 18%. As armas se multiplicam, cai a verba para saber o seu destino, sem contar todas as medidas já adotadas para impedir o rastreamento. Pergunta ao Exército Brasileiro, estão servindo ao povo? Hoje o Exército serve ao povo? Ou está sendo usado como instrumento de um lunático?